Olá pessoal, sou o Dr. Carro, uma dica para você agora, nos dias frios, você que quer ligar o ar condicionado para desembassar o vidro do carro, mas não quer congelar, olha que dica bacana, você vai ligar um pouquinho do ar quente também, ou seja, você vai fazer ali uma diluição de ar frio e ar quente, você vai deixar o ar quente seco graças ao ar condicionado, é para fazer isso, não tem problema, o fabricante põe a ferramenta aqui para você desfrutar dela, e você está desfrutando dela, beleza? Então vamos temperar aqui o ar quente e o ar frio para a gente ter conforto dentro do carro, desembassar o vidro para a gente ter segurança, tá? E uma outra dica para você também que tem uma caloriza e sirva no painel, amigo ou amiga, água quente dentro do painel, é ela que faz a troca térmica para aquecer o ar, antigamente existia uma válvula de fluxo que não deixava entrar água quente no painel o tempo todo, hoje não existe mais, hoje existe o controle do ar que passa ou não passa pelo trocador térmico, mas então você vai sempre, em muitos projetos totalmente econômicos aí, você pode ter uma caloria ali presente no painel, infelizmente não dá para resolver isso, tá? Às vezes o que você tem é que as portinholas, essas portinholas que você movimenta, que isso aqui também está movimentando uma portinhola que vai direcionar o vento para passar pelo lugar aquecido, essas portinholas às vezes empenam e continuam passando o ar quente mesmo sem você desejar, tá? Então os dumpers, as portinholas de fluxo dão defeitos, tá bom? Para finalizar, você que guarda o carro uma semana, ou seja, anda só no final de semana, liga o ar condicionado, guarda o carro uma semana, vai pegar o carro, o carro está fedendo a cachurra molhado, a dica é, desliga o ar condicionado um minuto ou dois antes de guardar o carro, assim você direcionando aqui o ar quente todo para o sistema de ar condicionado, você vai secar ele, vai retirar a umidade e você vai poder guardar o carro e ele não vai ficar fedendo depois de uma semana, tá? Então desliga o ar condicionado e liga o ar quente totalmente, beleza? Isso é mais uma dica do Dr. Carro e eu vejo você no próximo vídeo, tá? Dá um like, por favor, compartilha no Facebook, visite o site doutorcarro.com.br e se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais vai ajudar bastante, tá bom? Então é uma dica, faça essa dica para os seus amigos, valeu? Aqui ó, dê uma diluída aqui no sistema de ar e deixe tudo confortável, valeu! Tchau, tchau!